Em palco já tenho comigo a dança de espada do Império das Tronqueiras. Ao meu lado, Luís Reis, um dos responsáveis desta dança de espada. Luís, é difícil organizar uma dança de espada? Sei que é a primeira vez que esta dança sai nos nossos palcos, aqui na terceira. Desde já, boa noite, é muito difícil mesmo. As plateias, as sociedades estão a aguardar-nos para o ano e a gente não promete nada. Isto é mesmo muito complicado. Trabalhar com muita gente é complicado, feitios diferentes é muito complicado. É cansativo, se isso fosse mais fácil haveria mais danças do género. Mas é complicado e especialmente arranjar os músicos, muito complicado. E foi fácil arranjar, portanto, jovens para esta dança? Porque sabemos que normalmente os jovens não estão muito ligados às danças de espada, ou não é assim? Os jovens aderiram com facilidade, só que quando tiveram a noção que havia despesas que tinham que arcar com elas, foi complicado. Apesar dos mais jovens terem sido isentos de algumas despesas, visto que eram jovens, estivemos a fazer eventos durante algum tempo, logo do início, quando começámos com isso. E conseguiu-se angariar alguns fundos e pronto, conseguimos. Então o balanço até agora é positivo? Até agora está positivo. Tentado a correr tudo bem, 5 estrelas. Clésia. Comigo tem o Sr. Paulo Homem. A tradição das danças de espada não é para acabar, não é assim? Sim, em princípio não, mas se calhar futuramente vem-se acabar. Porque é muita despesa, muito trabalho, muita responsabilidade e a camada jovem não querem, e não é o nosso caso, que até é a nossa maioria, a camada jovem, mas cada vez pior. E o público também está exigente, claro que é assim mesmo. Como é a vossa primeira vez, o que é que estão a achar? Estão a gostar? Estão a pensar a fazer novamente? Sim, estamos a pensar, não agora tanto em breve, descansar um pouco, mas futuramente fazeremos mais. Talvez adotar aquilo que a gente já conhece, outra dança de espada, fazer um ano, parar um ano, fazer um ano? Sim, em princípio vai ser assim. Querem enviar alguma mensagem especial para os nossos imigrantes ou para quem ele está a ver lá em casa? Sim, que é um bom carnaval e que nunca acabe, principalmente as danças de espada, mas veremos. E também quero fazer agradecimento a todos os que nos ajudaram diretamente e indiretamente. E também há aquelas pessoas que tinham vontade da dança não chegar ao fim, nem sair, mas felizmente está à vista. Exato, cá estamos vivos e cheios de vontade. Ok, muito obrigada pelas suas palavras. Então vamos assistir agora à dança de espada das tronqueiras. O assunto é Porque me Atraiçoou, autor do assunto e cantigas Jorge Rocha, autor da música Marco Aurélio, ensaiador Alberto Menezes, coreografia de Marina Lopes e Alberto Menezes, ensenadora Judite Parreira, guarda-roupa Hermínia Rocha, cabeleireira Maria João, maquilhagem Joana Machado, tem 45 elementos e uma duração de 50 minutos. Aplausos 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 Música 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 Que tem esta tradição Carnaval é alegria, é corduza e fantasia Fogueto de animação É também uma cultura que firmemente perdura Mas que só a nós pertence É verdade o que se diz, não há ninguém mais feliz Do que o povo terceirense Esta mensagem querida, sentimento manifesta Sabemos viver a vida como se fosse uma festa E isto não deve ser, não deve ser, não deve ser os fãs Que o povo que a vida tem Sabemos valorizar cada voz em seu lugar Muito melhor que ninguém Nove ilhas tem os azores Mas a ilha dos amores Há de ser sempre a terceira Seu povo é nobre e valente E trabalha alegremente Mesmo que alguém não queira É uma ilha divertida Sai à rua bem vestida Em cada festa do ano Foi batizada na luz Pela ilha de Jesus Pelo arte açoriano Tem um grande historial Que nos dá felicidade Que inobrece Portugal Pela sua lealdade A terceira tem riquezas Com chugas, brutalistas Com palácios e com ventos É uma ilha bonita É uma ilha bonita Que tem a beleza escrita Nos seus belos monumentos Na minha saudação Vou falar ao coração De quem ama e que sente A um pai e uma mãe E aos irmãos quem os tem Afinal sois toda a gente Que vos amais sem cesar Pois não custa perdoar Quando sentimos amor Do mesmo sangue na veia Nossa alma está cheia De perdão para o rancor Quem foi que já não pediu Ajudar ao Pai Clemente Foi Deus que instituiu O perdão para toda a gente Para toda a gente que foi O seu coração cheio De amor para nos dar Esse calor nós sentimos E também retribuímos No nosso simples cantar Ajuda ao Pai Clemente E ajuda ao Pai Clemente Música 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 O assunto a seguir Que vamos iniciar Não vai ter coisas para rir Mas para dar que pensar Porque me atraiçoou Vai ser-vos apresentado Por alguém que repensou Cenas de um triste passado Hoje em dia o que há mais É podermos ver casais Muito aquém de verdadeiros Pensam à sua medida E querem ter uma vida Como se fossem solteis Estou a achar muito estranho O que está a passar Aqui com a minha mulher Ela só quer o que eu ganho E quase que não está a dar Para aquilo que ela quer E está de frente Com os meus pouco ou nada se importa Já nem sequer vem à porta Para nos dizer adeus Oh filha Vamos embora Estás muito descansada Não vês que está na hora Ou vais chegar atrasada Pronto pai Vamos agora Eu já estou arranjada Antes de a gente sair Ainda tens que comer E a mãe Já acordou? Ainda está a dormir Deixa lá que vou ver Porque não se levantou Tu ainda estás deitada? Então o que é que tem? Sara Isso não é nada Rica mulher Rica mãe Ainda estava deitada Vi o sono interrompido Que mulher preocupada Com a filha e o marido Não te preocupe pai Deixa lá A gente vai Para não aborrecer A gente não vai ainda Compreende minha linda Não podes ir sem comer Oh pai Deixa-me ficar Temos que ir embora já Porque se eu precisar Vá cantina Comprar qualquer coisa E come lá Para que esta barulheia E que ele levanto É este Se ainda estão aqui Tu dormes de tal maneira Que nunca te apercebeste Que esperamos por ti Se é que valeu a pena Pelo que estou a ver Tem aqui esta pequena Que vai sair sem comer E arranjou-se sozinha Enquanto a sua mãezinha Dorme que tem uma princesa Sara Tu tens a certeza Do mal que estás a fazer Olha Eu não tenho paciência Para tanta insistência Só por me deixar dormir Sara Tu estás de frente Parece que para a gente Tu já nem sabes sorrir A mãe deve estar caçada Por favor Não haste nada De vos ver a discutir Sim querida Tens razão Já estou a perceber Aquela grande paixão Está a desaparecer Estás a insinuar Que eu já não gosto de ti Acabas de o afirmar Certo como estar aqui Vamos pai Temos que ir E saímos a sorrir Mostrando que estamos bem E por aquilo que vejo Nem sequer me dás um beijo Olha que eu sou tua mãe Desculpa Já me esquecia Adeus mãe E bom dia Não está nada A gente já vem Sim Minha mãe Estou sim Só tu te lembras de mim E que a mãe nunca se esqueça Eu cá estou muito bem O que é que a mãe tem? Está com dores de cabeça? Sim Eu já percebi Mas isso não vai ser nada mãe Descansa que eu vou já para aí A Sara se transformou Por incrível que pareça Quando a mãe telefonou Com simples dor de cabeça Sai a filha e o marido Como é habitual Deixa de fazer sentido A paixão deste casal Como estão a perceber Já se começou a ver Aquilo a que se destina Se os dois não se dão bem Não afetam mais ninguém O pior é a mãe O pior é a menino Eu fiquei tão assustada Estava com o amor invertido Por ter sido mal acordada Pelo meu rico marido Quando a mãe telefonou Eles estavam a sair E a mãe está melhor A dor já me passou Mas o que está para vir Parece-me ser pior Mas a mãe está doente Quero saber a verdade A mãe nunca me mentiu Aquilo que a mãe sente É que a tua felicidade Está presa por um fio A mãe está enganada Porque eu estou muito bem Eu estou mais preocupada É com a doença da mãe O que a mãe te quer dizer É que anda a perceber A tua indisposição Há dias que andas assim E o tempo para mim Que sei qual é a razão Ai mãe Nem queira saber O que eu ando a sofrer Em casa com aquela gente O Jacinto não diz nada À filha Uma malcriada Por isso estou diferente Já não posso suportar Aquela má criação Como é que eu posso estar Com boa disposição Não, Sara Escuta a mãe Hoje qualquer um casal Que viva bem Estou bem, discute É normal A vida é uma partilha Para aquele que a tem Tu tens uma linda filha E o marido também Sabes que eu não gosto dele E sempre te avisei Que não casases com ele Mas tudo quanto eu sei O Jacinto é bom marido É sério Trabalhador E a vida só faz sentido Quando não houver amor É muito fácil falar Quando às vezes Não sabemos da vida De quem falamos A mãe pode imaginar Como é que nós vivemos Se já muito mal nos damos Parecias tão feliz Nem queira gostar Aquilo que eu sempre quis Era ver-te a gozar Enorme necessidade Esta que é a verdade O que é que pensas fazer Agora da tua vida? Ainda estou sem saber Se não fosse a Margarida Ai filha Enlouqueceste Como é que já perdeste O humor de uma mãe? Oh Sara Tu tens alguém Ai minha mãe nem pensar Minha filha Mas então Como se pode acabar Assim uma relação? Hoje em dia é assim O valor do casamento Quando não dá Põe-se o fim Em vez de mais sofrimento Às vezes mesmo a sofrer É que nos faz aprender A amar outra pessoa E assim dá para saber Como a vida há dois a boa Mas isso mãe também passa Quem lhe garante sou eu Porque a vida perde a graça Quando o amor se perdeu Desculpa filha Desculpa Escuta-me Por favor Há sempre alguém Que tem culpa Quando se perde o amor Seja em qual for o viver A vida nem sempre brilha Mas nunca deixes perder O amor da tua filha Tendo-lhe conhecimento Desta má situação Se acabares o casamento Como te dar a razão? A Sara está indecisa Se vai ou não acabar Aquilo que ela precisa É tempo para pensar Acabou de confirmar Que pouco lhe faz sentido E será que vai deixar A filha e o marido? A mãe deixou um recado Que ela tenha cuidado Porque vai ferir alguém E pediu com rigor Que ela dê o valor Ao grande amor de uma mãe Eu já tinha saudade E queria falar contigo Acredito É verdade Tu duvidas do que eu digo? Está bem Agora sim Tens saudades de mim? Ai Tosa Tu estás louco E são ansiedades Conhecemos tão pouco E já temos saudades Eu ir ter contigo já Eu estou com muito medo Tu não achas Que será tudo isto Muito cedo? Pois Se terminasse bem Ia ser muito bonito Mas será que vale a pena? Eu vou falar com a minha mãe Mas eu não acredito Que ela fique com a pequena Eu vou ter que desligar Mas quando puderes liga Com quem é que estás a falar? Falava com uma amiga Com quem é? Posso saber? Tu não deves conhecer Como é que não conheces Se é da nossa relação? Sara Será que eu mereço Alguma explicação? Oh Jacinto Não e não A mãe está muito diferente A mãe olhou para mim Filha A mãe está doente Por isso procedo assim Mas eu nunca devidei Que ela gostasse de ti Não sei pai Eu não sei Para aquele que já vi No bom caminho Não vai Mas compreendo o que dizes Se ela fosse com o meu pai Éramos muito felizes Quem é mãe como eu sou Vá poder dar o valor Ao tamanho desta dor Que de mim se apoderou Que pena esta que eu sinto Deixa-me sem alegria Eu não gosto de Jacinto Mas isto ele não merecia Mãe Era mesmo contigo Que eu precisava falar Eu vou ter que viajar Para ir ter com um amigo Queria-lhe perguntar Será a mãe que podias Com a minha filha ficar? É apenas por alguns dias Minha filha Eu lamento Mas diz-me Uma mulher que acaba O seu casamento Sem um motivo sequer Qual é o seu pensamento? Cada um sabe de si Tu tens um grande marido Vais arranjar um bandido Para dar-te a apetite Quem sabe disso sou eu? Ainda não me respondeu Fica com a Margarida A minha resposta não Tu nunca deixes da mão A tua filha querida Vou enfrentar o perigo E vou levá-la comigo Depois se me arrepender E ficar um infeliz É que é de responder Por tudo aquilo que fiz Filha Mas pode ser tarde Se calhar já sem ninguém Deus te proteja e guarde E a tua filha também Deus te dê felicidade Se é isso que tu queres Telefona quando puderes Para a mãe matar saudade A Sara vai-se ir embora De uma forma incorreta Atrás fica a mãe que chora Pela filha e pela neta Nós nem sempre bem pensamos E fazemos um alarde E depois todos choramos Mas às vezes já é tarde O pior é as crianças Se cortarmos as esperanças Que elas têm de viver Ficam para sempre marcadas E vão vivendo enganadas E vão vivendo enganadas A ter o tempo querido Eu não posso parecer que estou nervosa assim Se ele se aperceber Então é que será o meu fim Ó Jacinto Já começa a abcares atrasado Tu quase sempre tens pressa Estás muito descansado É verdade Tens razão E a Margarida Não vai Não Jacinto Hoje não Eu quero ir com o pai Hoje a mãe vai-te levar Anda lá vai-te embora E se a pequena chora Ó homem Se ela chorar a boca não vai rasgar Espera que a mãe já vem Não podemos demorar O carro está quase a chegar Tu levas isto também O que é que a mãe vai fazer? Para onde é que vamos? Tu não precisas saber Descansa que já falamos Já lá estão de tristeza O que será que encontrou? E a vida que vai ter? É uma grande tristeza Ela nem sequer pensou no mal que está a fazer Levou aquela menina Ainda tão pequenina E já começa a sofrer Ela adora o seu pai E é o maior sonho dele Agora como é que vai viver Tão longe sem ele? Que juízo de mulher Tudo consegue esquecer Quando o Jacinto souber Eu não sei como vai ser Faz-me cada surpresa esta mulher Só é pena É às vezes algum conflito Foi ela de certeza Que foi buscar a pequena Mas podia-me ter dito Oh Sara Oh Margarita Oh Margarita Mas então Esta agora O que é que foi que se passou? Isto deve ser de uma partida Pois tão bem esta hora A escola já fechou Ah Foi à casa da mãe Deem não terem chegado Mas mesmo assim Tão bem podia-me ter avisado Eu vou telefonar já Se elas estiverem lá E fico mais descansado Não vale a pena Jacinto Tens de acreditar em mim E no que te vou dizer Oh minha amiga Sinto que algo muito ruim Está a acontecer Pois isto não é normal Mas estão bem tão de repente Foi talvez um acidente E estão no hospital Sinto algum desconforto Porque a notícia não é boa E estavam no aeroporto E embarcaram para Lisboa E disse ser minha amiga Por mim pouco te interessas Alguma vez há quem diga A quem gosta coisas dessas É mentira Isabel Não podes imaginar Como isso é cruel Diz-me que estás a brincar Ela tem razão Jacinto Porque tão bem não te minto E estamos de teu lado A minha filha embarcou E a tua filha levou Ela tem um namorado Um namorado Mas isto está tudo louco Vocês acham que isto é pouco Dá para enlouquecer E a senhora Tão bem que só à minha casa Vem para isso me dizer Porque não me informou Quando o insuspeitou Agora é que sabe vir Se eu tivesse sabido Podia ter impedido A minha filha de ir Não consegui evitar Isto foi uma armadilha Porque deixou levar A minha querida filha Tu tens que acalmar E agora vais pensar Um bocadinho em ti E conta comigo aqui Para também te ajudar Oh Isabel Obrigado E sinto em tão mal estado Que só me apetece a morrer Com esta situação Achas que tem razão Em ter gosto em viver E a senhora Fica assim O que é que está a sentir Se não a conhecesse Pois Nunca gostou de mim Como podia impedir Que isto me acontecesse Sim Tão bem imagino Mas foi este o destino Que esta família marcou Então um pai como eu Que uma filha perdeu Imagina como estou Sim Tão bem imagino Mas foi este o destino Que esta família marcou Recinto Vamos embora Pois o que te resta agora É esquecer o que se passou Dois corações destroçados Que se querem libertar Para não serem culpados De um drama familiar Vimos aqui uma mãe Que muito se conduiu E um pai que sofreu também Por tudo o quanto perdeu As filhas de partida Mesmo assim não se uniram Na luta pelo amor Uma é filha, outra é mãe E cada uma não tem Sentido da mesma dor Eu preciso lhe falar Que é para me ajudar E eu espero que sim A minha mulher viajou E a minha filha levou Para muito longe de mim Na sozinha o deixaram E para onde embarcaram? Foi mais alguma pessoa? Foi ter como namorado Pelo que foi informado Consta que foi para Lisboa Eu duvido que haja Alguém que lhe possa fazer bem E o assunto é delicado Qualquer ponto de Portugal A território nacional Não tem que ser alterada O que muito me doi Mas também pela idade É porque a minha filha foi Bem contra a sua vontade Mas ela foi com a mãe Por isso exerce-se a mãe O seu poder maternal Eu aconselho que desista Eu duvido que existe A pão judicial Acha que devo aguardar Para um melhor momento? Sim, senhor Plamente não poder ajudar Com a maior sinceridade Eu estou muito feliz Para mim não é verdade Isso que a mãe nos diz Eu não quero magoar-te Mas esquece, Margarida Porque o teu pai Não faz parte nunca mais Da nossa vida Isso é o que a mãe diz Eu só volto a ser feliz Quando encontrar o meu pai Já sou um pouco crescida Eu saio da sua vida Mas da minha nunca sabe Eu não tenho intenção De um dia O que para o vazio que referes Ouás tens razão Quando a idade chegar Vás para onde quiseres Só estás a começar Uma vida diferente Tu ainda vais gostar De ver aqui com a gente Não gosto de estar aqui É muito menos de si Agora fico contente Margarida, está calada Deixa a pequena falar Pois não resta mais nada Senão ter que se habituar Sinto uma grande tristeza E uma infelicidade Que acompanhar-me vai Mas pode ter a certeza Quando tiver idade Vou procurar o meu pai Quando quiseres podes ir Para ficares a saber Eu não te vou impedir Tu sabes o que é que estás a fazer Olha que a mãe não gostou Tu tens que esquecer o teu pai E acabou Tens falado que já sinto Já que és tanto sua amiga Aquilo que eu mais sinto É gosto em que lhe diga Que esta é a última vez E eu não a quero ouvir Só lhe quero perguntar Se alguma coisa fez Para tentar impedir o casamento de acabar Não, eu não pude fazer nada Tanto que aconselhei Da maneira mais correta Eu não me sinto culpada Pois até me recusei Em ficar com a minha neta Mas se tivesse pensado Nos que ficaram aqui O Jacinto tinha ficado Muito mais bem confortado Com a filha ao pé de si Uma mulher que tem coragem De isto fazer Eu tenho de lhe dizer Não parece ser mãe Não, isso não é verdade O que eu ando a sofrer E agora com a saudade que sinto De não as ver Nós vamos ter que passar O tempo depressa assim Que é para a gente chegar Aquele que é o fim Cinco anos já passarão Para melhor se perceber Como as pessoas ficaram É o que já vamos ver O tempo passa a correr Um feliz outro a sofrer E assim a vida é composta Com ódio e com amor E às vezes para alguma dor Não encontramos resposta Como já deve estar crescida A minha filha Margarida Sem o a poder ver Já deve ser uma mulherzinha Tanto desejo que eu tinha De a ter visto crescer Podes-me deixar falar Se achas exclusivo culpa Vem só para te deixar Um pedido de desculpa Como se atreve a entrar Num sítio onde eu estou Está sempre a seme dizer A mulher que me deixou Saia daqui por favor Hoje a minha maior dor A ter estado envolvido Com gente de baixo nível Não sei que me foi possível E estou tanto arrependido Não sejas tanto cruel Apesar de teres razão Tuas palavras tão fel Que me amargo o coração Mas ainda está aqui Porque não se vai embora Já sinto Olha para ali Vê quem chegou agora És quem estou a pensar Vejo uma luz que brilha Sim pai Vem me abraçar Porque eu sou a tua filha Ó meu amor Que saudade O que muito desejei Acaba de ser cumprido Como pode ser verdade Porque eu sempre pensei Que me tinhas esquecido Eu nunca o esqueci A mim sempre prometi Que ia vir a voltar Eu fui sentir alegria Pois o que menos queria Era ter de o deixar Eu estou admirada Ela não me reconheceu Deve estar mal informada Porque também foi culpada Por tudo o que aconteceu Não me queres dar um beijo À vossa saudade está Essa senhora que eu beijo É só a mãe da minha mãe Eu não me vou mais embora Estou aqui porque quis Aquilo que eu quero agora É fazer o pai feliz E tu vieste sozinha Pensavas que eu não vinha Mas eu precisava falar Tu sempre foste atrevida Já estás arrependida Vens para perdoar Foi e vão essa viagem Queres ouvir o que te digo De fundo do coração Como é que te deste coragem De encarares comigo Depois da grande traição Eu não prestava para ti Só querias era boa vida O melhor que eu tenho aqui É a minha querida filha Eu não venho pedir perdão Tudo o que fiz foi em vão A vida nem sempre é bela Eu estou arrependida Mas sei que da tua vida Jamais farei parte dela Finalmente das senais Da mudança que é em ti Imagina onde te quero mais Podes sair já daqui Descansa que eu vou sair Mas eu quero pedir-te Um favor para nosso bem Vamos viver separados Mas para sempre ligados À filha que a gente tem Tu tens que compreender Há coisas que só a mãe À filha deve dizer Concordo completamente Porque isto é diferente Do que estava a pensar Já é quase uma mulher Sempre que ela quiser Pode-lhe visitar Fico mais feliz ainda Por ver até onde vão Com esta cena tão linda De grande compreensão Um obrigado sem fim Por terem esses cuidados Unidos sempre por mim Mas num amor separado Não queres dar um beijo à mãe E perdoar-me também Por todo o mal que te fiz Tenhas tudo o que desejas Com o teu pai agora Sejas na vida muito feliz Eu não lhe vou recusar O meu perdão desejado Não precisa recordar Coisas de um triste passado Minha mãe Agora sim Tens um lugar para mim Naquela casa que é tua Filha Isto nem serve de queixa Porque uma mãe nunca deixa Um filho dormir na rua O pai está encantado Mas estava destinado A passar o que passou Tenho que vos dizer Ando ainda sem saber Por que me o traiçoou Ainda bem que encontrei Forças para esquecer Este tempo amargurado Já que te recuperei Só vou pensar em viver contigo Sempre ao meu lado Aplausos Aplausos Unidos pelo coração Rebento de uma raiz Rebento de uma raiz Pai e filho agora vão Ter uma vida feliz E fica assim terminado Já com alguma ansiedade O que foi representado Pode também ser verdade O que a vida nos destina Tem fases que nos ensina A virar uma evasão Depende muito do trato Mas é sempre muito ingrato Quando nós temos razão Quando nós temos razão Adeus a quem está presente E de todas as idades Desejo a toda a gente As maiores felicidades Numa oração sentida Que Deus sempre vos ajude Para gozarem a vida Com muito amor e saúde Nesta grande caminhada São estes os votos meus Porque nós não somos nada Sem ter a ajuda de Deus Um adeus com alegria Para nós já é vulgar Dizemos no dia a dia Ao deixar qualquer lugar Mas diz que a Deus é diferente Tem outra explicação Revela por toda a gente Carinho e gratidão A despedida é tão nobre Demonstra um sentimento Porque o amor que nos cobra Atenua o sofrimento Sempre que nos despedimos Sentimos rasgar a dor No peito que vos abrimos Pela força do amor De todos vós nós levamos A doce recordação E assim depositamos Junto ao nosso coração Vivências de cada ano São as vezes esquecidas Que a vida de um ser humano É feita de despedidas Por isso fazer cumprir O que já é tradição É mais simples despedir Num adeus do coração Adeus povo desta ilha De quem parte nós fazemos Sois como a luz que brilha No percurso que nós temos Sois o rosto da alegria Que reflete a despedida Na mais terna companhia Nos dias da nossa vida Adeus povo meu amigo Que sempre vou recordar E que Deus fique contigo Para vos abençoar Fazendo o nosso lugar Só Deus esta graça tem Que vos fique a acompanhar E vá connosco também Todos na mesma alegria Esta festa a partilhar Na certeza que um dia Nos devemos encontrar Adeus para as crianças Fonte da nossa alegria E que já venha as danças Com toda a sua energia Para quem tem mais idade E para toda a juventude Desejo felicidade Na vida e muita saúde A casadas e solteiras E ao povo aqui presente Nós ficamos nas tronqueiras Ao dispor de toda a gente Nas tronqueiras de parte Por todos os povos numa prece E no momento em que parte O meu momento agradece O carinho dispensado Que é justo agradecer Tudo isto vai guardado Para não mais esquecer Para não mais esquecer Deix-se A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL